O Grupo São Pedro, através da Senhora São Pedro e Príncipe da Paz, tem a honra de participar neste ano de 2019 do sorteio de Natal das ACIP-CDL, através de uma parceria da nossa empresa e a ACIP-CDL, o qual nós estaremos sorteando, junto com a ACIP-CDL, um Fiat Mobi zero quilômetro e vários outros prêmios no dia 27 de dezembro de 2019. Para participar é muito simples, todo associado da Funeralia São Pedro, que estiver pagando o seu plano em dia, ele tem o direito de dois cupons, para cada parcela paga, ele tem direito de dois cupons, esses cupons estão sendo emitidos aqui na empresa, junto aos associados, junto ao pagamento de cada parcela. Quem quiser ser associado a nós é muito simples, basta pagar uma entrada de R$ 60,00 e depois escolher o plano, a partir de R$ 29,95 por mês, para toda a família.